Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca Jaraújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sábado, dia 26 de outubro de 2024. É sábado, pessoal. Eu sei que vocês esperariam o sábado dos répers, né, pessoal? Mas hoje, só por hoje, vamos falar sobre eleições 2024. Pois é, amanhã tem eleições, né, pessoal? Então, o canal Justiça em Foco Notícias tem acompanhado eleições aí, mundo afora, né, a situação lá na Venezuela. Acompanhamos aqui as eleições municipais no Brasil. Estamos acompanhando eleições também americanas que vão ocorrer agora em novembro, pessoal. E durante toda a campanha municipal aqui no Brasil, escolhemos as duas principais colégios eleitorais do país, que foi Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, situação foi resolvida em primeiro turno, com a reeleição do atual prefeito Eduardo Paes, né, pessoal? Então, agora vamos ter segundo turno em São Paulo. Então, estivemos acompanhando a campanha, vamos acompanhar como foi o debate ontem. Estamos aí na expectativa, enquanto estamos gravando aqui o vídeo, que sai a última pesquisa, né, antes da eleição de amanhã, dia 27, pessoal. Quem será o prefeito de São Paulo? Será a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes? Ou seja, já falei Eduardo Paes, né, pessoal? Será a reeleição aí de Ricardo Nunes? Ou Guilherme Boulos do PSOL vai conseguir virar voto aí e vai vencer as eleições amanhã? Vamos ver o que as pesquisas, né, estão aí sendo projetadas para sair às 18 horas. Nós vamos estar aqui gravando o vídeo, no aguardo aí que saiam as pesquisas antes de nós terminarmos, né, pessoal, o vídeo. Então, vamos dar um pequeno information aí para ver se a gente consegue trazer essa informação quentinha para vocês, que vai ser a partir das 18 horas, né, as pesquisas aí dos institutos, Quest, Datafolha. Então, vamos que vamos, né, pessoal? Vai ser animada aí, né, tem segundo turno lá em São Paulo. E vamos ver quem será o próximo prefeito. Haverá a reeleição ou um novo prefeito, né, pessoal? Mas vamos começar falando sobre o debate de ontem que teve na Rede Globo, né, pessoal? No último debate, Nunes e Boulos repetem acusações da campanha e confrontam visões sobre segurança, privatizações, moradia e saúde. Na TV Globo, há dois dias da votação, candidatos trocaram acusações sobre corrupção e mentiras e destacaram suas trajetórias. Muito bem, pessoal, vamos lá. E como foi um pouco do debate de ontem, né, o último desse segundo turno, né, na Rede Globo de televisão. O último debate deste segundo turno entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo na TV Globo foi marcado pela repetição de ataques que deram o tom das campanhas e pelo confronto de visões sobre segurança pública, privatização, moradia e saúde, né, pessoal? Novidade zero, né? Infelizmente, a campanha política lá em São Paulo, esse ano, foi uma vergonha, né? Baixaria, troca de acusações, cadeira voando, tapa na cara, foi só isso, né? Foi tudo menos discussão de propostas para a cidade de São Paulo, né, discutir a cidade de São Paulo, os problemas e soluções para a cidade de São Paulo, né, pessoal? Infelizmente, né? E nesse segundo turno não foi tão diferente, não, né? A única coisa é que se reduziu a dois candidatos, né? A Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, né? Antes tinham outros candidatos, né? Principalmente o Pablo Marçal, que criou uma baita confusão durante toda a campanha eleitoral, né, pessoal? Muito bem. No encontro da noite desta sexta-feira, dia 25, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato à reeleição, e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, trocaram acusações sobre extremismo, mentiras, corrupção e crimes. O debate foi mediado pelo jornalista César Tralhe. No total, foram pedidos por Nunes nove direitos de respostas e um foi concedido. Boulos fez dois pedidos e um foi autorizado. Muito bem. No terceiro bloco, o prefeito chegou a usar celular durante o debate, o que é vetado pelas regras aceitas pelas campanhas e foi alertado pelo mediador, pelo César Tralhe, né, pessoal? Aliás, o Ricardo Nunes levou várias advertências aí durante o debate, né? O César Tralhe foi bastante incisivo com ele em alguns momentos. Muito bem. Os candidatos puderam circular livremente durante todo o tempo e tiveram um mapa da cidade como cenário que ambos usaram para indicar as regiões da capital. Acusações trocadas pelos candidatos. Drogas. Nunes acusou Boulos de mudar seu posicionamento durante o período eleitoral sobre temas como desmilitarização da polícia militar e falou que o candidato é a favor da descriminalização das drogas. Boulos negou e afirmou apenas que defende a diferenciação entre usuário e traficante. Em seguida, o deputado disse que o atual prefeito passou a ter a atuação influenciada após receber apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e perguntou se Nunes tinha a mesma ideia de Bolsonaro em relação à conduta na pandemia. Nunes negou, disse que durante sua gestão, São Paulo foi a capital mundial da vacina e voltou a falar sobre segurança pública ao questionar o adversário em relação às suas propostas sobre o armamento da GCM. e desmilitarização da PM. O candidato de Pissol afirmou que não vai tirar fuzis da GCM. Apagão. Um tema que ganhou força depois do temporal que atingiu a cidade no último dia 11 de outubro foi a atuação da prefeitura de São Paulo em relação às apagões. Boulos voltou a criticar Nunes e disse que durante a gestão do MD Bista, a capital foi afetada por três longos períodos de falta de energia em menos de um ano. Máfia das creches. Boulos abriu o terceiro bloco com um questionamento sobre transparência de gestões e perguntou por que Nunes recebeu cheques em conta pessoal no contexto da máfia das creches. No relatório final da Operação Day Carey, da Polícia Federal, pediu a autorização da Justiça para continuar investigando o suposto envolvimento da empresa da mulher e da filha de Nunes. Investigadores identificaram uma remessa de R$ 31,5 mil para o prefeito. O valor saiu da conta de uma das empresas investigadas por emitir notas frias. Nunes disse que a afirmação era uma mentira, que nunca foi indiciado, e rebateu dizendo que Boulos se esquivou de uma citação no contexto de um processo criminal. PCC na prefeitura. Boulos acusou Nunes de ter contribuído para a infiltração do crime organizado na prefeitura de São Paulo. O deputado disse que o prefeito indicou Eduardo Olivato, suposto cunhado de Marcola, líder do primeiro comando da capital, para chefiar um gabinete da Secretaria de Obras. O candidato do PSOL também disse que a gestão de Nunes é fraca e que, com isso, o crime organizado teria entrado no transporte público e uma milícia teria sido criada na GCN. Tem um caso muito grave. Um cidadão chamado Eduardo Olivato era funcionário de carreira da prefeitura há um tempo, mas, no seu governo, ele virou chefe de gabinete da Secretaria de Obras, seu amigo. Esse cidadão é cunhado de Marcola, do PCC. É o crime organizado entrando na prefeitura. É o crime organizado que já tinha entrado nos ônibus, e já tinha entrado na milícia da GCN, afirmou Boulos. Nunes se defendeu dizendo que Olivato é um funcionário de carreira da prefeitura, tendo passado por todas as gestões municipais desde 1988. Esse rapaz entrou em 1988 por concurso. Passou pela gestão da Irundina, pela gestão da Marta, pela gestão do Haddad, como passou pela gestão do Bruno. Passou pela gestão do Dória, passou pela gestão do Kassab, do Serra. É um funcionário de carreira. A irmã dele eu nunca vi na minha vida. Morreu há 22 anos. Sigilo bancário. Boulos desafiou Nunes a abrir o sigilo bancário. O prefeito respondeu que abre a qualquer autoridade, e voltou a dizer que nunca foi indiciado. Fiesp. Nunes acusou Boulos de invadir e depredar a sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, e o prefeito leu uma nota atribuída à Polícia Civil, em que dizia que o deputado foi detido acusado de participar de ataques contra a Polícia Militar. Para se defender, Boulos afirmou que já foi detido ao defender pessoas em vulnerabilidade social, durante as atuações do movimento por moradia popular, mas que assinou um termo e foi liberado no mesmo dia. Tiro em porta de boate. Ao ser apontado como uma pessoa extremista, Boulos relembrou o fato de que Nunes só foi detido por disparo de arma de fogo. Diferente de você, Ricardo, que gosta de me chamar de extremista, mas foi preso, B.O. em Embu das Artes, por tiro em porta de boate. Eu, quando fui para a delegacia, foi por defender famílias sem teto. Você foi quando foi por dar tiro em porta de boate. É impressionante. Regras do debate, pessoal. No formato do banco de minutos, em que os participantes precisam administrar suas falas, o debate foi dividido em quatro blocos. O primeiro e terceiro blocos, tema livre com duração de 20 minutos. Segundo e quarto blocos, dois temas determinados. O bloco durou 20 minutos, sendo 10 minutos para debater cada um dos dois temas do bloco, dividido entre os candidatos. Ou seja, cinco minutos para cada um por rodada. Os temas que não puderam ser repetidos foram escolhidos pelos candidatos, entre os seis oferecidos pela Rede Globo. Ao final do quarto bloco, os candidatos tiveram um minuto e meio para as considerações finais. Primeiro bloco, tema livre. O bloco começou com temas que opõem esquerda e direita. Privatizações, desmilitarização e legalização das drogas. Ricardo Nunes abriu o debate falando sobre segurança pública e questionou Guilherme Boulos sobre um projeto de lei que tratava do aumento de pena para criminosos e que o deputado federal deixou de votar. O candidato de PSOL disse que não votou por estar em uma reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. Esse dirigiu ao eleitor, falou sobre a cidade e criticou o prefeito. Boulos continuou a fala abordando sua história de vida, disse que tinha duas missões no debate. Mostrar para as pessoas que você, Nunes, não foi um bom prefeito e a importância que tem a mudança na cidade de São Paulo. Em seguida, o deputado indagou o prefeito sobre o preço de serviços funerários, especialmente a utilização de capelas em cemitérios. Queria te fazer uma pergunta muito objetiva. Me responda, por favor, se você souber. Você sabe quanto custa para uma família fazer uma oração na capela de um cemitério hoje? De um cemitério que você privatizou? Questionou Boulos. No primeiro momento, Nunes não respondeu e voltou a falar sobre segurança pública, aumento de efetivo da polícia militar, da guarda civil metropolitana e aumento do peso salarial. Depois, elogiou o processo de privatização da Sabesp. Ao defender a concessão dos cemitérios na cidade, o prefeito disse que os cidadãos em vulnerabilidade social podem utilizar o enterro social. Nunes citou, então, o combate à corrupção no serviço funerário. Era um dos piores avaliados pela Prefeitura de São Paulo. As agências terríveis, os cemitérios terríveis, nós fizemos a tabela de preço e a tabela de 2019. Todo mundo que está no Cade Único tem acesso gratuito. Você pode pagar com 25% de desconto para o enterro social. Então, a gente manteve a tabela de preços. Já foram reformadas todas as agências funerárias. Todos os cemitérios são reformados. E agora, lógico, aconteceu, tem pouco tempo. Isso leva um tempo e vai melhorar muito. O candidato do MDB voltou a questionar o adversário sobre a votação do aumento de pena e disse que Boulos defende a liberação das drogas. Boulos afirmou que Nunes estava mentindo e repetiu a pergunta sobre os serviços funerários. Ricardo Nunes continuou defendendo o contrato de concessão e disse que os preços estão congelados desde 2019 e que os serviços vão melhorar. Novamente, argumentando ao favor das privatizações e concessões, o atual prefeito deu como exemplos positivos o Centro de Convenções do Iambi e o Parque do Ibirapuera. Em seguida, Nunes perguntou se Boulos acabaria com o programa Smart Sampa, um sistema de vídeo monitoramento para auxiliar na segurança pública. Boulos afirmou que pretende ampliar o programa. Depois questionou Nunes sobre segurança no centro de São Paulo e se o prefeito deixaria seus filhos e netos brincando na Praça da Sé durante a noite. Muito bem. Ainda sobre segurança, Boulos questionou Nunes sobre a afirmação que o MDBista fez no debate da TV Globo no primeiro turno. Você falou que via crianças brincando 11 horas da noite na Praça da Sé, muito seguras e tranquilas. Eu não sei se você vai ter coragem de repetir isso aqui para quem está nos assistindo, mas eu te faço uma pergunta mais objetiva. Você deixaria seus filhos e seus netos irem brincar 11 horas da noite na Praça da Sé? Ao responder, Nunes criou um vídeo com viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana na região. Eu saí do debate e fui até a Praça da Sé. Fiz um vídeo. Inclusive, mandei para alguns jornalistas com segurança. Havia quatro viaturas da Polícia Militar, duas viaturas da Guarda Civil Metropolitana. Agora, é lógico, a gente tem que continuar trabalhando. Nunes retomou o tema da falta de voto do deputado no projeto do aumento de pena para criminosos e mais uma vez perguntou sobre descriminalização das drogas. Boulos disse que sempre defendeu a diferenciação de usuários e traficantes de drogas. O MD Bistas acusou o psolista de mudar seu posicionamento sobre temas como descriminalização das drogas e desmilitarização durante o período eleitoral. Boulos rebateu a crítica e disse que o atual prefeito passou a ter a atuação influenciada após receber o apoio dos presidentes Jair Bolsonaro e perguntou se Nunes tinha a mesma ideia de Bolsonaro em relação à condução da pandemia, como já falamos mais aí acima. O prefeito negou e disse que durante sua gestão São Paulo foi a capital mundial da vacina. Ia falar sobre segurança pública e questionou o adversário em relação às propostas do armamento da GCM e desmilitarização da PM. E o candidato pessoal afirmou que não vai tirar os fuzis da GCM. Segundo tema, temas determinados. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Enquanto eu estou gravando, estou aqui atenta a ver se já saiu a pesquisa, pessoal, a última pesquisa do segundo turno. Será, pessoal, já passou aí das 18 horas? Vamos aqui atualizar a página. Datafolha. Já saiu sim, pessoal. Muito bem. Deixa eu terminar aqui agora. Deixa eu ver. Tá, vamos terminar aqui o que falamos sobre o debate. Sobre o debate, vamos falar sobre pesquisa. Tá, pessoal? É, porque é assim. Saiu agora, quentíssima, né? As pesquisas. Então, vamos lá. No tema saúde, Boulos perguntou a Nunes qual o orçamento da pasta da saúde. O prefeito disse que o saldo está em torno de 22 bilhões, mas que isso não significa que o dia está livre. O candidato do MDB afirmou que abriu diversas unidades de pronto atendimento, as UPAs, na capital, e que ajustou a saúde financeira da cidade. Boulos rebateu, criticou o Nunes e perguntou por que o prefeito não melhorou de verdade a saúde das pessoas na cidade. Ao citar a falta de médicos, exames e remédios, o prefeito disse que melhorou, sim, a saúde da capital e listou algumas medidas da sua gestão. Nós melhoramos, Guilherme. Eu acabei de falar do quanto a gente conseguiu elevar o investimento da saúde. Olha, a cidade de São Paulo foi fundada em 1554. Até 2020, portanto, 466 anos, foram feitos 20 hospitais. Hoje são 30. O Bruno e eu abrimos 10 hospitais até 2017. Eram 3 UPAs, hoje são 30. O Bruno e eu abrimos 27 dessas. Eu abri 19. Exame, inauguro mais duas ainda. Inaugura a UPA da Lapa, inaugura a UPA do Sacomã. Eu vou no meu próximo mandato fazer inaugurar 15 UPAs, disse Nunes. Boulos rebateu. Primeiro das UPAs que ele fala que fez 3 UPAs do Dória, não é? Eu acho que ele se vê como continuidade do governo de Dória. Então, é natural que se coloque dessa maneira. É verdade, né? Até porque Dória foi o governador, não foi prefeito, né? Muito bem. Agora, você que está na vida real, que vai fazer UPA, vai ver quem espera 8, 9 horas para ser atendido, que vai para o posto de saúde e não encontra remédio. Você acha que melhorou a saúde de São Paulo? Eu decidi fazer o poupa-tempo da saúde para que isso melhore e, na realidade, não só no discurso. Finalizou. Nunes chegou a citar que seu oponente conhece bem a cidade. Você falou do Grajaú. O Grajaú aqui. Ele apontou para o mapa. Você sabe quantas UBSs estou fazendo aqui? Sete. Só no Grajaú. Aliás, cinco, porque duas eu já entreguei. A dos Gaivotas e a UBS do Jardim Heimberg. Entreguei semana passada, aqui no Jardim Helena. Guilherme conhece bem. Uma coisa que eu não posso negar. Ele conhece a cidade. Nunes disse que vai criar o centro voltado para pessoas com transtorno de espectro autista e pediu a opinião do adversário sobre o projeto. Boulos disse que lamentava que o prefeito tenha trazido o projeto apenas da eleição. Ele prometeu fazer cinco unidades voltadas para essas pessoas, pessoas com espectro autista. Sobre o trabalho e geração de emprego, Nunes pediu a opinião de Boulos sobre o projeto voltado ao empreendedorismo. O deputado federal disse que dá para fazer muito mais e melhor. Ele prometeu um projeto de formação para jovens moradores de periferias. Em seguida, Boulos perguntou por que o atual prefeito não construiu um centro educacional unificado, CEL, na cidade. Entregou? Não. Não entregou nenhum. Você acha que o CEL não é importante? Foi por falha, incompetência de gestão? Por que você não fez nenhum CEL? Nunes disse que procedeu com as reformas de todas as unidades e publicou a licitação para a construção de seis CELs. Os CELs são equipamentos importantes. Hoje, nós temos 58 CELs. Desses 58, 12 o Bruno Covas entregou. Portanto, 46 são CELs que já vinham de outras gestões. Eu fiz a reforma de todos eles. Era necessário. Tinham muitos CELs. O CEL do Avarenga, da Pedreira, a piscina não funcionava. Enfim, vários problemas. Eu tive que fazer a reforma de todos esses CELs. E 12 estão em obra. O atual prefeito perguntou a Boulos sobre o motivo do PSOL municipal ter votado contra a redução do imposto sobre o serviço, o ISS, em diversas áreas. O deputado alegou que seu partido foi favorável ao texto na primeira votação, mas mudou de opinião após a mudança do projeto, antes da segunda votação na Câmara Municipal. Ao ganhar um direito de resposta, Nunes disse que Boulos foi condenado 32 vezes pela justiça eleitoral por algum tipo de desinformação ao longo da campanha de segundo turno. Boulos afirmou que a gestão de Nunes adquiriu armadilhas para mosquito da dengue de forma superfaturada. O prefeito negou e disse que teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do município. Terceiro bloco, tema livre. Boulos, como todos os outros debates sabatinas, questionou Nunes sobre a investigação da chamada máfia das creches e desafiou o prefeito a abrir o sigilo bancário. Eu vou repetir uma pergunta que eu te fiz. Quando você me acusou da última vez que eu não trabalhava, eu te disse que abriria o seu sigilo bancário para mostrar que todo o rendimento meu ao longo da minha vida como eu me sustento. Por que você não abre seu sigilo bancário, Ricardo? Eu abro o meu, você abre o seu? Nunes respondeu que abriria o sigilo para qualquer autoridade. Usou o celular, o que é afetado aí? E foi alertado pelo mediador que o aparelho deveria ser guardado. No quarto bloco, os temas selecionados pelos candidatos foram moradia e mobilidade. Sobre o primeiro, Boulos questionou Nunes sobre o crescimento da população de rua na cidade. A população da rua mais do que dobrou no segundo governo, chegando a mais de 80 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Onde você errou para que isso pudesse acontecer? Nunes afirmou que ter alguém desinformado é muito ruim e disse que fez o censo da das pessoas em situação de rua em 2021. Publiquei em janeiro de 2022. 31.180 pessoas morando nas ruas. O censo que é o último capacitado com tecnologia, com expertise para poder fazer. Que na verdade é mentira aí do atual prefeito. O pessoal, o Guilherme Boulos tem razão. Realmente são 80 mil pessoas na rua. Não é isso não. O senhor Ricardo Nunes está mentindo. Mas enfim, vamos lá. O que ele fala de 80 mil pessoas talvez até não esteja falando por maldade. Talvez seja por desconhecimento. A Universidade Federal de Minas Gerais pega os dados do Cade Único e o acumulativo e autodeclaratório. Então, ele vai acumulando. Por exemplo, no ano passado, muitas pessoas saíram de situação da rua. 10.744. E o que a gente fez para essa população em situação de rua? Eu tinha 14 mil vagas. Hoje eu tenho 29.400 vagas. Aluguei 4 mil vagas de hotel para famílias com crianças e idosos. O candidato do MDB citou vilas de encontros e inaugurei 10. Boulos rebateu dizendo que para o oponente está tudo bem. A população em situação de rua na cabeça dele diminuiu. Eu não vou ficar aqui discutindo dados, mas eu pergunto para você. Você acha que tem mais ou menos gente morando na Juiz de São Paulo do que há três anos? Sobre mobilidade, Nunes quis saber se o pessoalista gostou do transporte hidroviário inaugurado pelo candidato do MDB. Você já chegou a visitar ou não? Eu conheci lá e conversei com o povo do Garajaú, respondeu Boulos. Inclusive, o problema é que você passou sem licitação para uma empresa que foi alvo de investigações por estar ligada ao PCC, a TransWolf. Na sequência, Boulos perguntou. As empresas de ônibus reduziram em 20% das viagens. Você que está em casa sabe do que eu estou falando. Ônibus demorado, mas é mais lotado. Ricardo, por que você permitiu que as empresas de ônibus, recebendo o dobro do nosso dinheiro, não é do seu, é de todos os cidadãos, reduzissem as viagens em 20%? Nunes, você vai acabar com o subsídio dos ônibus só para eu poder fazer a resposta? Boulos, não, logicamente não. Nunes, você vai manter o subsídio? Boulos, sim, mas eu vou fiscalizar para que a empresa do crime organizado não tome conta, como aconteceu no seu governo, né? Nunes, era pegadinha só para você ver como ele fica fazendo jogada aqui. Precisa ser honesto com vocês, porque tem um subsídio. O subsídio existe porque a gente precisa manter a tarifa. Eu estou mantendo a tarifa pelo quarto ano consecutivo congelada. Se não fosse o subsídio, a gente não teria a tarifa do valor que está longe. E a gente estaria com a tarifa de R$ 11,20. Considerações finais. Ricardo Nunes, muito obrigada a você que nos acompanhou nesse debate. Domingo, o encontro com as urnas. A definição dos próximos quatro anos da cidade. Quero agradecer a Deus essa oportunidade de cumprimentar o tralho, cumprimentar o candidato Guilherme Boulos, as pessoas que estão aqui, tanto que me acompanharam como os que acompanharam o Guilherme. Uma boa noite para vocês, o governo do Tarcísio, que tem a honra de estar aqui me acompanhando nesse debate. Olha, eu vim de uma periferia. Montei o meu negócio. Era uma salinha de dois metros por dois metros alugadas, antes cedida pelo meu amigo dentista. Aquele espaço pequenininho. Aí eu fui crescendo, filial em Campinas, Guarulhos, filial em Minas, enfim. Eu sei o que é empreender. Eu sei o que é viver na periferia, estudei em escola pública e fui me preparando. Fui presidente de várias entidades, fui vereador por dois mandatos, relatei o orçamento do município várias vezes, fui vice-prefeito. Uma honra muito grande ter sido vice-prefeito de Bruno Covas, prefeito de São Paulo hoje. Com muita energia e muita vontade de continuar esses quatro anos para a gente poder avançar, a experiência faz a diferença. Aqui tem experiência, ali a inexperiência. Aqui o equilíbrio. Vocês viram um pouco nervoso. Aqui a ordem e ali, e ali a desordem. Com histórias de vida. Mas eu quero pedir para você, domingo e lá, vou estar no 15, para a gente continuar nesse caminho seguro. Essa é a parceria que eu tenho com o governador Tarcísio, para a gente continuar mantendo essa cidade no caminho seguro, com prosperidade, com oportunidades para as pessoas. Nós avançamos bastante, mas temos muito para fazer. E é a questão que eu quero que você reflita bem no domingo, dia 27. Você irá voltar 15 para São Paulo continuar avançando. Muito obrigada. Mas vamos lá, Guilherme Boulos. Obrigada, Trale. Agradeço o debate. Obrigada a você. Olha, gente, o que eles querem é que você tenha medo. Que você vá às urnas com medo. Por isso inventaram tanta coisa, atacaram tanto. Eu sei. E você, quando você vê esse debate, percebe a diferença entre cidade real e o que diz o meu adversário. Eu sei que a maioria de São Paulo quer mudança. Mas eu vejo em alguns de vocês que ainda ficam inseguros, até por tanta mentira em relação a essa mudança. Eu quero te dar essa tranquilidade para você ir com calma, com a alma leve, no domingo votar. Eu me preparei para governar esta cidade. Chamei a Marta Suplicy, uma grande prefeita, para ser minha vice. Tenho um time extremamente qualificado. Gente que passou pelo governo de diferentes partidos. A mudança de São Paulo é que precisa estar aqui. O outro lado é deixar como está ou piorar. A mudança para melhor, para melhorar sua vida na saúde, na educação, na segurança. São Paulo nunca esteve tão insegura. Não se deixe levar por mentiras. Eu quero fazer dois pedidos para você. Primeiro, você que acredita na mudança, não deixe de ir às urnas domingo. Compareça, deixe seu voto. Segundo, para todos vocês e para você que talvez ainda esteja indeciso, vote com esperança. Vote com coração. Não vote com medo. Não vote em alguém que tenta se vender, que é menos pior. Alguém que teve a chance e não fez. Eu estou pedindo para você, humildemente, olhando no seu olho, uma chance para poder melhorar São Paulo. Para fazer uma cidade mais humana, mais inovadora, mais justa para todo mundo. Eu e Marta vamos governar para todos. Por isso, eu peço para você o seu voto. Vote 50 no próximo domingo. Pois é, pessoal. Antes de nós passarmos para a pesquisa que acabou de sair, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até esse momento no canal Justiça em Foco Notícias. Inscreva-se no canal, é, pessoal? Vamos falar sobre a pesquisa que acabou de sair, sobre as eleições da manhã que ocorrerão lá em São Paulo, pessoal. Acabou de sair, data folha, né, pessoal? Acabou de soltar a pesquisa. Vamos ver o que foi que aconteceu aí. Vamos acompanhar junto, né? Não sei, não. Só sei que saiu a pesquisa, né, pessoal? Então, vamos ver como é que está aí os números. Mas eu quero te convidar a se inscrever no canal Justiça. Nem precisa esperar esse vídeo terminar. Toca o seu dedinho lá no botão. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Eu quero também te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, nossos outros conteúdos. Deixe o seu comentário. O seu comentário é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Queremos saber o que você pensa a respeito dos nossos conteúdos. Deixe o seu like. O seu like também é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância. e o seu comentário para quem não é inscrito no canal, para pessoas tão especiais assim como você, meu amigo, minha amiga que acabou de chegar aí também. Chega nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em todas as redes sociais. Justiça em Foco Notícias. Vamos que vamos, galera. Agora estamos ansiosos aqui. Vamos ver como é que foi. Data Folha soltou aí. Pesquisa fresquinha. Seu ainda agora, pessoal, vamos lá. Data Folha em São Paulo. Muito bem, pessoal. Vamos lá. O que diz aí? Votos válidos. Nunes tem 57% e Boulos, 43%. Pesquisa feita nesta sexta-feira e neste sábado, né, pessoal? Hoje é a última antes do segundo turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ok. Vamos lá, pessoal. Pesquisa data Folha divulgada neste sábado, a última do segundo turno, revela que Ricardo Nunes tem 57% dos votos válidos na disputa da Prefeitura de São Paulo e seu adversário, o deputado federal Guilherme Boulos, hoje tem 43%. A pesquisa foi feita nesta sexta-feira e no sábado, hoje, dia 26, né, pessoal? E tem a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela Rede Globo de Televisão, a Folha de São Paulo. Foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-01690-2024, o nível de confiança de 95%, pessoal. No levantamento anterior, feito entre 22 e 23 de outubro, Nunes tinha 57% dos votos e Boulos, 42%. Para calcular os votos válidos, o datafolio exclui os votos brancos e nulos e os eleitores que se declararam indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no primeiro turno, cada candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um voto. Muito bem. O que são votos válidos? É a forma como o TSE divulga o resultado oficial das eleições. São os votos dados para os candidatos. Eles não levam em conta os votos brancos e nulos. Para vencer no segundo turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. Como o datafolha calcula os votos válidos? A conta é feita a partir apenas das menções aos candidatos. Não entra em conta quem diz que está indeciso ou quem vai votar em branco ou nulo. A pesquisa é estimulada. O levantamento também mostrou os votos totais, ou seja, quando brancos e nulos e indecisos não são excluídos da pesquisa. Ricardo Nunes do MDB, 48% era o 49%. Guilherme Boulos, 37% eram 35%. Brancos, nulos e nenhum, 12%. Indecisos, 3%. Pessoal, então, pesquisa estimulada. Ou seja, quando os candidatos são apresentados aos eleitores. Ricardo Nunes, 48%. Guilherme Boulos, 37%. Indecisos, 12%. Branco, nulos, 12%. Indecisos, 3%. Pessoal, muito bem. A pesquisa espontânea. Isso é ao contrário. Quando o nome do candidato não é apresentado ao eleitor. O datafolha também pesquisou a intenção de voto espontânea. Vamos lá. Ricardo Nunes, 39%. Era 40%. Guilherme Boulos, 32%. Era 30%. No 15%, 4%. Eram 3%. No 50%, 2%. Não manteve. Outra resposta era 4%, 0%. Em branco, nulos, 9%. E não sabe, 11% eram 10%. Pessoal, muito bem. Decisão de voto. Entre os entrevistados, 91% disseram que estão totalmente decididos a votar em Boulos. E 89% em Nunes. A margem de erro aí, pessoal, é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos entre os eleitores deles. Entre o Ricardo Nunes e o do Boulos. E rejeição. Índice de rejeição de Boulos oscilou para baixo nesta pesquisa, em comparação ao levantamento do dia 10 de outubro. Ricardo Nunes, 37% de rejeição, era 37%. Não teve, né? Guilherme Boulos do PSOL, 52%. Eram 55%. Muito bem, pessoal, isso aí é a questão da rejeição, né? Uma queda aí do Guilherme Boulos na questão da rejeição. A vontade de votar. Em uma escala de 0 a 10, a vontade de votar no segundo turno? 22% dizem ter pouca ou nenhuma vontade de comparecer às urnas. Notas de 0 a 3. 43% tem muita vontade de votar. Notas de 9 ou 10. Entre esses dois grupos, há 18% que atribui a nota 4 a 6. E 17, notas 7 ou 8. Na parcela de eleitores que declara voto a Nunes, 19% indicam pouca ou nenhuma vontade de votar. E no eleitorado de Boulos, 10%. Escolha do candidato. O Datafolha perguntou aos eleitores se a escolha do voto, porque considera o político como o candidato ideal, ou se não há opção melhor, né, pessoal? Muito bem. Vamos ver, né, o que diz aí, pessoal. Candidato ideal. E não há opção melhor. Ricardo Nunes, do MDB, começou com 68%, caiu para 63%. E é o candidato ideal, de 31%, passou para 36%. Guilherme Boulos, candidato ideal, 56%, caiu para 53%. E não há candidato, não há outra opção melhor, né, subiu de 43% para 46%. Então, não é isso, né, pessoal? Vamos recapitular. Ricardo Nunes. As pessoas que vão votar no Ricardo Nunes, porque não há opção melhor. Começou com 68% na primeira pesquisa, segundo turno, agora caiu para 63%. E é o candidato ideal, de 31% para 36%. O Guilherme Boulos começou com 56% do candidato ideal e passou para 53% agora na última pesquisa. E começou com 43% na opção melhor, para 46% para não há opção melhor, né, pessoal? Pessoal, esse aí é o nosso conteúdo de hoje, Céu e a Pesquisa, situação lá em São Paulo é essa. Ainda está indicando, né, a reeleição do Ricardo Nunes, mas vamos aguardar, porque tudo pode acontecer, né, pessoal? Vamos, então, esperar amanhã, né? Quero te agradecer a você que ficou comigo até o final do nosso vídeo. Muito obrigada, pessoal. Até o nosso próximo conteúdo, se assim o senhor permitir. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe. Será sempre uma questão de justiça. Obrigada.